O que repõe meu tempo, então, eu vou iniciar. Em primeiro lugar, quero agradecer todos os palestrantes, a Maria da Penha, a Helena Garrido, a Maria Rita Serrano, o Mário Alberto e a Cecília Garcês. Todos colocaram elementos importantes. E poucas foram, novamente, as defesas em relação às propostas desta Emenda Constitucional 32. Isso tem virado uma rotina nas nossas audiências públicas. Mesmo os que são convidados para fazer a defesa da PEC, apresentam poucos argumentos, ou até apresentam, na maioria das vezes, argumentos contrários. É porque a proposta de Emenda Constitucional, e hoje vários expositores colocaram isso, especialmente a Cecília Garcês, colocou agora, ela não pressupõe eficiência no serviço público. Não é esse o objetivo dessa proposta de Emenda Constitucional. E deveria ser. Quando nós falamos em fazer uma reforma no serviço público, nós temos que olhar para que ele seja mais eficiente, o que ele pode ser melhorado. Como o objetivo aqui de Paulo Guedes e do presidente Jair Bolsonaro é desmanchar o serviço público, a eficiência não é, portanto, meta dentro dessa proposta de Emenda Constitucional. Por isso, as pessoas vêm e fazem análises sempre críticas. O tema que estamos discutindo agora são para os empregados públicos. A primeira pergunta que fica é essa, para que colocar os empregados públicos nesta Emenda Constitucional? Eles já estão sendo atingidos pela privatização, como o Mário Alberto aqui lembrou bem, e vários outros expositores. O processo de privatização já tem sido doloroso para o Brasil. Ver a Petrobras sendo fatiada e as suas refinarias entregues ao capital financeiro internacional. E, com isso, se justificar o aumento do preço do diesel e da gasolina em preços internacionais, submetendo a nossa política, que deveria ser de controle infracionário, de defesa estratégica do país do ponto de vista de combustível, ser substituída pelos interesses do mercado e daqueles que são sócios privados das empresas e recebem, portanto, dali gordos dividendos. Essa política pública é antinacional, é anti-empresa pública. Então, quando a gente vê a Eletrobras sendo aprovada a sua privatização no Congresso, os Correios aprovando-se a privatização aqui na Câmara, esperamos barrar isso em outras instâncias, a gente se pergunta para que os atuais empregados entram também nessa proposta de emenda constitucional. Eu faço essa pergunta porque outros não vão entrar. E aqui, me permita discordar da Maria da Penha, se o governo está preocupado com distorções, ele deveria incluir na PEC os membros dos poderes, o Ministério Público, da Defensoria, do Parlamento, da Advocacia Geral da União e os magistrados. Se existem distorções, se existem, elas estão aí. E, em especial, nos militares, não nos empregados públicos e nos servidores públicos. Eu, quando vejo uma notícia dessa, Brasil tem 100 generais nomeados marechais. Augusto Heleno, Vilas Boas estão entre eles. 100 generais viraram marechais. Que guerra eles fizeram, Rui Falcão, eu não sei. Só se foi a guerra contra o povo brasileiro. Se eles tivessem visto os tanques ontem, a gente ainda não ia para as maúdas. Exatamente. Que guerra, eu não sei, que eles farão também. Com aqueles tanques esfumaçados de ontem, naquela demonstração patética de fraqueza, aquilo fez com que o Brasil virasse chacota internacional. Mas as Forças Armadas, além desses 100 novos marechais nomeados agora, sabe-se lá com que lei fizeram isso, para mim isso é ilegal, não vamos entrar na justiça, mas tem também as viúvas e as filhas de marechais imaginários. A Cláudia Médici, filha do ex-general Garraza Azul Médici, ganha R$ 32.213,10 por mês, Rui Falcão. Isso sim é distorção, privilégio. Mas as regalias não param por aí. Uma nota técnica do Ministério da Economia de julho de 2020, recente agora, mostrava que houve um reajuste de 73% numa bonificação chamada adicional de habilitação, que incorpora aumentos nos vencimentos dos militares, fazem cursos. Fazem cursos e tiveram 73% de aumento de habilitação. E aqui estão preocupados em cortar não regalias, não distorções, mas direitos conquistados pelos servidores nas suas carreiras. O servidor tem lá a sua avaliação de desempenho e merece que ele, na carreira, tenha lá promoção, progressão. Tem muitos que têm quinquênio, porque também o tempo de serviço conta como carreira, isso é importante enfatizar. Então, não concordo que isso sejam distorções. Então, estão atingindo os servidores e hoje o tema, os empregados públicos. Neste caso, os empregados públicos, é preciso dizer que esses empregados públicos que estão sendo atingidos são também os atuais. Paulo Ramos hoje já adiantou uma proposta que nós da oposição estamos apresentando, que a gente quer ser incluído no relatório, que é a garantia real, então, de que haja um artigo que diga nenhum servidor atual ou empregado público estará contido nas novas normas desta proposta de governo constitucional. Aí nós vamos garantir que realmente os atuais servidores não percam nenhum dos seus direitos, porque do jeito que está aqui, os empregados públicos estão perdendo e muito dos seus direitos, como aqui foi colocado. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria enfatizar. é que a gente garanta realmente, no texto da lei, de forma perempitória, que nenhum servidor ou empregado será atingido por novas normas que venham desta proposta de emenda constitucional. E faço aqui um repúdio a que esta proposta de emenda constitucional não atinja quem, de fato, tem privilégio de distorções, que são, em especial, os militares das forças armadas, que estão aí se assanhando em dar golpes, mostrando tanques esfumaçados, ameaçando o Parlamento, como nós vimos no dia de ontem. O segundo ponto, presidente, que eu queria também tocar, que aqui também os empregados públicos são atingidos, é a questão da estabilidade e de concurso. A PEC vai acabar com a estabilidade de 95% dos servidores públicos. Estabilidade não é algo só para carreira exclusiva, como às vezes fala o relator, não. Estabilidade é um preceito básico, e aqui foi isso ressaltado pelos palestrantes, dos serviços públicos, todos têm que ter estabilidade, todos os que fazem concurso. E tem que haver a garantia de que os concursos continuarão. Não pode-se substituir o servidor público por aquele monte de vínculos precários que estão colocados nesta PEC, e esses vínculos são para substituir o servidor público, quebrando, portanto, a sua estabilidade e o direito de concurso. Este é outro ponto crucial dessa proposta de membro constitucional, que não pode estar agraciada no relatório, que não deveria ser aprovado. Eu faço uma contraposição a isso, a questão da avaliação do desempenho. Essa já é determinada pela Constituição. Por que o governo não manda uma lei complementar para que possa se estabelecer os critérios de avaliação do desempenho para que o servidor público possa ter acesso à carreira a partir do seu desempenho na carreira pública? Já existe isso. Então, não é necessário modificar o critério agora na Constituição para colocar como lei ordinária e ameaçar o servidor público atual, porque isso também vai atingir o servidor público atual, com avaliação do desempenho para demissão em massa. Então, se o governo pensa em demitir em massa, modificando o critério de avaliação do desempenho, isso atingirá o atual servidor e também, evidentemente, o empregado público. Então, regulamentar a avaliação do desempenho nos critérios atuais da Constituição me parece muito mais correto do que mexer em algo essencial, que é a estabilidade do servidor público, presidente. Isso, eu acho, desmancharia o setor público brasileiro e jogaria para o brejo tudo aquilo que nós construímos desde a Constituição de 88, do ponto de vista da impessoalidade, do combate à corrupção, da garantia da prestação de serviços públicos perene na saúde, na educação, no meio ambiente e assim por diante. Eu faço também uma ligação, novamente, com o caso do artigo 37A. Esse artigo prevê a privatização do serviço público através de cooperações onde os recursos públicos irão para iniciativa privada, para empresas privadas, sem fins lucrativos, inclusive. Então, além do que foi dito aqui pelo Mário, da precarização e da terceirização, que já são dois fenômenos que têm atrapalhado em muita prestação do serviço público, eu já dei exemplos disso aqui, que são exemplos infelizes que existem no serviço público hoje, além da precarização e terceirização, com esse artigo 37A, nós estaríamos fazendo com que a privatização virasse regra no serviço público, não apenas com OSCIPs e PPPs, deputado Rui Falcão, mas com a privatização pura, para que o recurso público fosse para a empresa privada e que eles pudessem até contratar pessoal que não fosse servidor, para fazer a prestação de serviços pela iniciativa privada. Isso é a privatização da prestação de serviços. Imagina isso na educação, na saúde, o SUS ser substituído por empresas privadas, com fins lucrativos e com recurso do orçamento. Daí a pouco, iriam com certeza querer retirar esses recursos do orçamento também, dizendo que a iniciativa privada tomaria conta de tudo, que é o desejo que Paulo Guedes sempre colocou e nunca, na verdade, escondeu. Então, este é um outro elemento dessa proposta de emenda constitucional que a gente tem debatido muito, contrariamente a ela. Faço aqui, para terminar minhas palavras, novamente um convite aos servidores públicos e a todos que precisam do serviço público brasileiro. É possível derrotar essa proposta de emenda constitucional. Eu sinto que, do jeito que ela está, ela não passa aqui na Câmara do Deputado. A maioria dos deputados já está sentindo que, se votar a favor de uma proposta de emenda constitucional, que vai acabar com a prestação de serviços públicos, que vai fazer com que, da creche à universidade, não se tenha garantia de vagas, que o Sistema 1 de Saúde não tenha garantia de continuidade, esse deputado não volta. A pressão já tem sido muito grande. E os servidores precisam manter essa pressão a partir de agora, até o final de agosto, quando o presidente Arthur Lira disse que quer já levar para o plenário a votação dessa proposta de emenda constitucional. Temos tempo para evitar isso. Então, eu conclamo a todos manter a pressão, é uma pressão democrática em cada município, para que o deputado saiba que tanto os servidores, quanto os que precisam de serviços públicos estão mobilizados. E conclamo também que participem dos seminários nos estados, que vai demonstrar essa força contra a PEC 32, e, principalmente, que realizem uma grande greve geral no dia 18, que seja um recado claro para o Parlamento brasileiro, que os servidores e os que precisam de serviços públicos, que são os mais pobres no Brasil, não querem a aprovação dessa proposta de emenda constitucional. Ou se modifica completamente, ou teremos que derrotá-la. Muito obrigado, presidente. Obrigado, deputado Reino Corrêa. Peço que reponha meu tempo, então, vou iniciar. Em primeiro lugar, quero agradecer todos os palestrantes, a Maria da Penha, a Helena Garrido, a Maria Rita Serrano, o Mário Alberto e a Cecília Garcês. Todos colocaram elementos importantes. E poucas foram, novamente, as defesas em relação às propostas desta emenda constitucional 32. Isso tem virado uma rotina nas nossas audiências públicas. Mesmo os que são convidados para fazer a defesa da PEC, apresentam poucos argumentos ou até apresentam, na maioria das vezes, argumentos contrários. É porque a proposta de emenda constitucional, e hoje vários expositores colocaram isso, especialmente a Cecília Garcês, colocou agora, ela não pressupõe eficiência no serviço público. Não é esse o objetivo dessa proposta de emenda constitucional. E deveria ser. Quando nós falamos em fazer uma reforma no serviço público, nós temos que olhar para que ele seja mais eficiente, o que ele pode ser melhorado. Como o objetivo aqui de Paulo Guedes e do presidente Jair Bolsonaro é desmanchar o serviço público, a eficiência não é, portanto, meta dentro dessa proposta de emenda constitucional. Por isso, as pessoas vêm e fazem análises sempre críticas. O tema que estamos discutindo agora são para os empregados públicos. A primeira pergunta que fica é essa, para que colocar os empregados públicos nesta emenda constitucional? Eles já estão sendo atingidos pela privatização, como o Mário Alberto aqui lembrou bem, e vários outros expositores. O processo de privatização já tem sido doloroso para o Brasil. Ver a Petrobras sendo fatiada e as suas refinarias entregues ao capital financeiro internacional. E, com isso, se justificar o aumento do preço do diesel e da gasolina em preços internacionais, submetendo a nossa política, que deveria ser de controle infracionário, de defesa estratégica do país do ponto de vista de combustível, ser substituída pelos interesses do mercado e daqueles que são sócios privados das empresas e recebem, portanto, dali gordos dividendos. Essa política pública é antinacional, é anti-empresa pública. Então, quando a gente vê a Eletrobras sendo aprovada a sua privatização no Congresso, os Correios aprovando essa privatização aqui na Câmara, esperamos barrar isso em outras instâncias, a gente se pergunta para que os atuais empregados entram também nessa proposta de emenda constitucional. Eu faço essa pergunta porque outros não vão entrar. e aqui me permita discordar da Maria da Penha, se o governo está preocupado com distorções, ele deveria incluir na PEC os membros dos poderes, do Ministério Público, da Defensoria, do Parlamento, da Advocacia Geral da União e os magistrados. Se existem distorções, se existem, elas estão aí. E em especial nos militares, não nos empregados públicos e nos servidores públicos. Eu, quando vejo uma notícia dessa, Brasil tem 100 generais nomeados marechais. Augusto Heleno, Vilas Boas, estão entre eles. 100 generais viraram marechais. Que guerra eles fizeram, Rui Falcão, eu não sei. Só se foi a guerra contra o povo brasileiro. Se eles tivessem visto os tanques ontem, a gente ainda não ia para as maúdas. Exatamente. Que guerra, eu não sei, que eles farão também. Com aqueles tanques esfumaçados de ontem, naquela demonstração patética de fraqueza, aquilo fez com que o Brasil virasse chacota internacional. Mas as Forças Armadas, além desses 100 novos marechais nomeados agora, sabe-se lá com que lei fizeram isso. Para mim isso é ilegal, não vamos entrar na justiça. Mas tem também as viúvas e as filhas de marechais imaginários. A Cláudia Médici, filha do ex-general Garraza Azul Médici, ganha 32.213,10 reais por mês, Rui Falcão. Isso sim é distorção, privilégio. Mas as regalias não param por aí. Uma nota técnica do Ministério da Economia de julho de 2020, recente agora, mostrava que houve um reajuste de 73% numa bonificação chamada adicional de habilitação, que incorpora aumentos nos vencimentos dos militares, fazem cursos. Fazem cursos e tiveram 73% de aumento de habilitação. e aqui estão preocupados em cortar não regalias, não distorções, mas direitos conquistados pelos servidores nas suas carreiras. O servidor tem lá a sua avaliação de desempenho e merece que ele, na carreira, tenha lá promoção, progressão. Tem muitos que têm quinquênio, porque também o tempo de serviço conta como carreira, isso é importante enfatizar. Então, não concordo que isso sejam distorções. Então, estão atingindo os servidores e hoje o tema os empregados públicos. Neste caso, os empregados públicos, é preciso dizer que esses empregados públicos que estão sendo atingidos são também os atuais. Paulo Ramos hoje já adiantou uma proposta que nós da oposição estamos apresentando, que a gente quer ser incluído no relatório, que é a garantia real, então, de que haja um artigo que diga nenhum servidor atual ou empregado público estará contido nas novas normas desta proposta de venda constitucional. Aí nós vamos garantir que realmente os atuais servidores não percam nenhum dos seus direitos, porque do jeito que está aqui os empregados públicos estão perdendo e muito dos seus direitos como aqui foi colocado. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria enfatizar, é que a gente garanta realmente no texto da lei de forma perempitória que nenhum servidor ou empregado será atingido por novas normas que venham dessa proposta de emenda constitucional. E faço aqui um repúdio a que esta proposta de emenda constitucional não atinja quem de fato tem privilégio e distorções, que são, em especial, os militares das forças armadas, que estão aí se assanhando em dar golpes, mostrando tanques esfumaçados, ameaçando o parlamento, como nós vimos no dia de ontem. O segundo ponto, presidente, que eu queria também tocar, que aqui também os empregados públicos são atingidos, é a questão da estabilidade e de concurso. A PEC vai acabar com a estabilidade de 95% dos servidores públicos. Estabilidade não é algo só para carreira exclusiva, como às vezes fala o relator, não. Estabilidade é um preceito básico, e aqui foi isso ressaltado pelos palestrantes, dos serviços públicos, todos têm que ter estabilidade, todos os que fazem concurso. E tem que haver a garantia de que os concursos continuarão. Não pode-se substituir o servidor público por aquele monte de vínculos precários que estão colocados nesta PEC, e esses vínculos são para substituir o servidor público, quebrando, portanto, a sua estabilidade e o direito de concurso. Este é outro ponto crucial dessa proposta de membro constitucional, que não pode estar agraciada no relatório que não deveria ser aprovado. Eu faço uma contraposição a isso, a questão da avaliação de desempenho. Essa já é determinada pela Constituição. Por que o governo não manda uma lei complementar para que possa se estabelecer os critérios de avaliação de desempenho para que o servidor público possa ter acesso à carreira a partir do seu desempenho na carreira pública? Já existe isso. Então, não é necessário modificar o critério agora na Constituição para colocar como lei ordinária e ameaçar o servidor público atual, porque isso também vai atingir o servidor público atual, com avaliação de desempenho para demissão em massa. Então, se o governo pensa em demitir em massa, modificando o critério de avaliação de desempenho, isso atingirá o atual servidor e também, evidentemente, o empregado público. Então, regulamentar a avaliação de desempenho nos critérios atuais da Constituição me parece muito mais correto do que mexer em algo essencial, que é a estabilidade do servidor público, presidente. Isso, eu acho, desmancharia o setor público brasileiro e jogaria para o brejo tudo aquilo que nós construímos desde a Constituição de 88, do ponto de vista da impessoalidade, do combate à corrupção, da garantia da prestação de serviços públicos perene na saúde, na educação, no meio ambiente e assim por diante. Eu faço também uma ligação, novamente, com o caso do artigo 37A. Esse artigo prevê a privatização do serviço público através de cooperações onde os recursos públicos irão para iniciativa privada, para empresas privadas, sem fins lucrativos, inclusive. Então, além do que foi dito aqui pelo Mário, da precarização e da terceirização, que já são dois fenômenos que têm atrapalhado em muita prestação do serviço público, eu já dei exemplos disso aqui, que são exemplos infelizes que existem no serviço público hoje, além da precarização e terceirização, com esse artigo 37A nós estaríamos fazendo com que a privatização virasse regra no serviço público, não apenas com OSCIPs e PPPs, deputado Rui Falcão, mas com a privatização pura, para que o recurso público fosse para a empresa privada e que eles pudessem até contratar pessoal que não fosse servidor para fazer a prestação do serviço pela iniciativa privada. Isso é a privatização da prestação do serviço. Imagina isso na educação, na saúde, o SUS ser substituído por empresas privadas, com fins lucrativos e com o recurso do orçamento. Daí a pouco iriam com certeza querer retirar esse recurso do orçamento também, dizendo que a iniciativa privada tomaria conta de tudo, que é o desejo que Paulo Guedes sempre colocou e nunca, na verdade, escondeu. Então, este é um outro elemento dessa proposta de emenda constitucional que a gente tem debatido muito contrariamente a ela. Faço aqui, para terminar minhas palavras, novamente um convite aos servidores públicos e a todos que precisam do serviço público brasileiro. É possível derrotar essa proposta de emenda constitucional. Eu sinto que, do jeito que ela está, ela não passa aqui na Câmara do Deputado. A maioria dos deputados já está sentindo que, se votar a favor de uma proposta de emenda constitucional, que vai acabar com a prestação de serviço público, que vai fazer com que, da creche a universidade, não se tenha garantia de vagas, que o sistema de saúde não tenha garantia de continuidade, esse deputado não volta. A pressão já tem sido muito grande e os servidores precisam manter essa pressão a partir de agora até o final de agosto, quando o presidente Arthur Lira disse que quer já levar para o plenário a votação dessa proposta de emenda constitucional. Temos tempo para evitar isso. Então, eu conclamo a todos manter a pressão, é uma pressão democrática em cada município para que o deputado saiba que tanto os servidores quanto os que precisam de serviços públicos estão mobilizados. E conclamo também que participem dos seminários nos Estados que vai demonstrar essa força contra a PEC 32 e, principalmente, que realizem uma grande greve geral no dia 18, que seja um recado claro para o Parlamento brasileiro que os servidores e os que precisam de serviços públicos são os mais pobres no Brasil, não querem a aprovação dessa proposta de emenda constitucional. Ou se modifica completamente ou teremos que derrotá-la. Muito obrigado, presidente. Obrigado, deputado Reino Corrêa. Peço que reponha meu tempo, então, vou iniciar. Em primeiro lugar, quero agradecer todos os palestrantes, a Maria da Penha, a Helena Garrido, a Maria Rita Serrano, o Mário Alberto e a Cecília Garcês. todos colocaram elementos importantes. E poucas foram, novamente, as defesas em relação às propostas desta emenda constitucional 32. Isso tem virado uma rotina nas nossas audiências públicas. Mesmo os que são convidados para fazer a defesa da PEC apresentam poucos argumentos ou até apresentam, na maioria das vezes, argumentos contrários. é porque a proposta de emenda constitucional, e hoje vários expositores colocaram isso, especialmente a Cecília Garcês colocou agora, ela não pressupõe eficiência no serviço público. Não é esse o objetivo dessa proposta de emenda constitucional. E deveria ser. Quando nós falamos em fazer uma reforma no serviço público, nós temos que olhar para que ele seja mais eficiente, o que ele pode ser melhorado. como o objetivo aqui de Paulo Guedes e do presidente Jair Bolsonaro é desmanchar o serviço público, a eficiência não é, portanto, meta dentro dessa proposta de emenda constitucional. Por isso, as pessoas vêm e fazem análises sempre críticas. O tema que estamos discutindo agora são para os empregados públicos. A primeira pergunta que fica é essa, para que colocar os empregados públicos nesta emenda constitucional? Eles já estão sendo atingidos pela privatização, como o Mário Alberto aqui lembrou bem, e vários outros expositores. O processo de privatização já tem sido doloroso para o Brasil. Ver a Petrobras sendo fatiada e as suas refinarias entregues ao capital financeiro internacional e, com isso, se justificar o aumento do preço do diesel e da gasolina em preços internacionais, submetendo a nossa política, que deveria ser de controle infracionário, de defesa estratégica do país do ponto de vista de combustível, ser substituída pelos interesses do mercado e daqueles que são sócios privados das empresas e recebem, portanto, dali gordos dividendos. Essa política pública é antinacional, é anti-empresa pública. Então, quando a gente vê a Eletrobras sendo aprovada a sua privatização no Congresso, os Correios aprovando-se a privatização aqui na Câmara, esperamos barrar isso em outras instâncias, a gente se pergunta para que os atuais empregados entram também nessa proposta de emenda constitucional. Eu faço essa pergunta porque outros não vão entrar. E aqui, me permita discordar da Maria da Penha, se o governo está preocupado com distorções, ele deveria incluir na PEC os membros dos poderes, do Ministério Público, da Defensoria, do Parlamento, da Advocacia Geral da União e os magistrados. Se existem distorções, se existem, elas estão aí. E, em especial, nos militares, não nos empregados públicos e nos servidores públicos. Eu, quando vejo uma notícia dessa, Brasil tem 100 generais nomeados marechais. Augusto Heleno, Vilas Boas, estão entre eles. 100 generais viraram marechais. Que guerra eles fizeram, Rui Falcão, eu não sei. Só se foi a guerra contra o povo brasileiro. Se eles tivessem visto os tanques ontem, a Argentina não ia para as maúdas. Exatamente. Que guerra eu não sei que eles farão também. Com aqueles tanques esfumaçados de ontem, naquela demonstração patética de fraqueza, aquilo fez com que o Brasil virasse chacota internacional. Mas as Forças Armadas, além desses 100 novos marechais nomeados agora, sabe-se lá com que lei fizeram isso. Para mim, isso é ilegal, não vamos entrar na justiça. mas tem também as viúvas e as filhas de marechais imaginários. A Cláudia Médici, filha do ex-general Garraza Azul Médici, ganha 32.213 reais e 10 centavos por mês, Rui Falcão. Isso sim é distorção, privilégio. Mas as regalias não param por aí. Uma nota técnica do Ministério da Economia de julho de 2020, recente agora, mostrava que houve um reajuste de 73% numa bonificação chamada adicional de habilitação, que incorpora aumentos nos vencimentos dos militares, fazem cursos. Fazem cursos e tiveram 73% de aumento de habilitação. E aqui estão preocupados em cortar não regalias, não distorções, mas direitos conquistados pelos servidores nas suas carreiras. O servidor tem lá a sua avaliação e desempenho e merece que ele, na carreira, tenha lá promoção, progressão. Tem muitos que têm quinquênio, porque também o tempo de serviço conta como carreira, isso é importante enfatizar. Então, não concordo que isso sejam distorções. Então, estão atingindo os servidores e hoje o tema os empregados públicos. Neste caso, os empregados públicos, é preciso dizer que esses empregados públicos que estão sendo atingidos são também os atuais. Paulo Ramos hoje já adiantou uma proposta que nós da oposição estamos apresentando, que a gente quer ser incluído no relatório, que é a garantia real, então, de que haja um artigo que diga nenhum servidor atual ou empregado público estará contido nas novas normas desta proposta de venda constitucional. Aí nós vamos garantir que realmente os atuais servidores não percam nenhum dos seus direitos, porque do jeito que está aqui os empregados públicos estão perdendo e muito dos seus direitos como aqui foi colocado. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria enfatizar, é que a gente garanta realmente no texto da lei de forma perempitória que nenhum servidor ou empregado será atingido por novas normas que venham desta proposta de emenda constitucional. E faço aqui um repúdio a que esta proposta de emenda constitucional não atinja quem de fato tem privilégio e distorções, que são, em especial, os militares das Forças Armadas, que estão aí se assanhando em dar golpes, mostrando tanques esfumaçados, ameaçando o Parlamento, como nós vimos no dia de ontem. O segundo ponto, presidente, que eu queria também tocar, que aqui também os empregados públicos são atingidos, é a questão da estabilidade e de concurso. A PEC vai acabar com a estabilidade de 95% dos servidores públicos. Estabilidade não é algo só para carreira exclusiva, como às vezes fala o relator, não. Estabilidade é um preceito básico, e aqui foi isso ressaltado pelos palestrantes, dos serviços públicos. Todos têm que ter estabilidade, todos os que fazem concurso. E tem que haver a garantia de que os concursos continuarão. Não pode-se substituir o servidor público por aquele monte de vínculos precários que estão colocados nesta PEC. E esses vínculos são para substituir o servidor público, quebrando, portanto, a sua estabilidade e o direito de concurso. este é outro ponto crucial dessa proposta de membro constitucional, que não pode estar agraciada no relatório que não deveria ser aprovado. Eu faço uma contraposição a isso, a questão da avaliação de desempenho. Essa já é determinada pela Constituição. Por que o governo não manda uma lei complementar para que possa se estabelecer os critérios de avaliação de desempenho para que o servidor público possa ter acesso à carreira a partir do seu desempenho na carreira pública? Já existe isso. Então, não é necessário modificar o critério agora na Constituição para colocar como lei ordinária e ameaçar o servidor público atual, porque isso também vai atingir o servidor público atual, com avaliação de desempenho para demissão em massa. Então, se o governo pensa em demitir em massa, modificando o critério de avaliação de desempenho, isso atingirá o atual servidor e também, evidentemente, o empregado público. Então, regulamentar a avaliação de desempenho nos critérios atuais da Constituição me parece muito mais correto do que mexer em algo essencial, que é a estabilidade do servidor público, presidente. Isso, eu acho, desmancharia o setor público brasileiro e jogaria para o brejo tudo aquilo que nós construímos desde a Constituição de 88, do ponto de vista da impessoalidade, do combate à corrupção, da garantia da prestação de serviço público perene na saúde, na educação, no meio ambiente e assim por diante. Eu faço também uma ligação, novamente, com o caso do artigo 37-A. Esse artigo prevê a privatização do serviço público através de cooperações onde os recursos públicos irão para iniciativa privada, para empresas privadas sem fins lucrativos, inclusive. Então, além do que foi dito aqui pelo Mário, da precarização e da terceirização, que já são dois fenômenos que têm atrapalhado e muito a prestação do serviço público, eu já dei exemplos disso aqui, que são exemplos infelizes que existem no serviço público hoje, além da precarização e terceirização, com esse artigo 37-A, nós estaríamos fazendo com que a privatização virasse regra no serviço público, não apenas com OSCIPs e PPPs, deputado Rui Falcão, mas com a privatização pura, para que o recurso público fosse para a empresa privada e que eles pudessem até contratar pessoal que não fosse servidor para fazer a prestação de serviços pela iniciativa privada. Isso é a privatização da prestação de serviços. Imagina isso na educação, na saúde, o SUS ser substituído por empresas privadas com fins lucrativos e com recurso do orçamento. Daí a pouco iriam com certeza querer retirar esse recurso do orçamento também, dizendo que a iniciativa privada tomaria conta de tudo, que é o desejo que Paulo Guedes sempre colocou e nunca, na verdade, escondeu. Então, esse é um outro elemento dessa proposta de emenda constitucional que a gente tem debatido muito contrariamente a ela. Faço aqui, para terminar minhas palavras, novamente um convite aos servidores públicos e a todos que precisam do serviço público brasileiro. É possível derrotar essa proposta de emenda constitucional. Eu sinto que, do jeito que ela está, ela não passa aqui na Câmara do Deputado. A maioria dos deputados já está sentindo que, se votar a favor de uma proposta de emenda constitucional, que vai acabar com a prestação de serviços públicos, que vai fazer com que, da creche à universidade, não se tenha garantia de vagas, que o sistema de saúde não tenha garantia de continuidade, esse deputado não volta. A pressão já tem sido muito grande e os servidores precisam manter essa pressão a partir de agora, até o final de agosto, quando o presidente Arthur Lira disse que quer já levar para o plenário a votação dessa proposta de emenda constitucional. temos tempo para evitar isso. Então, eu conclamo a todos manter a pressão, é uma pressão democrática em cada município para que o deputado saiba que tanto os servidores quanto os que precisam de serviços públicos estão mobilizados. E conclamo também que participem dos seminários nos estados que vai demonstrar essa força contra a PEC 32 e, principalmente, que realizem uma grande greve geral no dia 18, que seja um recado claro para o Parlamento Brasileiro que os servidores e os que precisam de serviços públicos são os mais pobres no Brasil não querem a aprovação dessa proposta de emenda constitucional ou se modifica completamente ou teremos que derrotá-la. Muito obrigado, presidente. Obrigado, deputado Reino Corrêa. Peço...